Top 5 jogadores mais velhos e que ainda estão em atividade pelo mundo, parte 3. Na parte 2 pedimos 4 mil likes, vocês fizeram muito mais que isso e deixaram 21 mil likes. Então estamos aqui pra trazer a parte 3 pra vocês. Futebol realmente exige muito do físico e do mental de um atleta e tem gente que para muito cedo. Mas tem gente que quer sentir a emoção de entrar em campo por mais tempo e faz aquele sacrifício. Por isso no vídeo de hoje trouxemos um top 5 dos jogadores mais velhos que ainda estão em atividade pelo mundo. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, assenta o dedo no like e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo a nossa lista temos D'Alessandro. Revelado pelo River Plate, D'Alessandro chegou ao profissional do clube em 2000 e depois de uma ótima temporada em 2003, chamou a atenção de clubes da Europa e foi contratado pelo Wolfsburg da Alemanha. Depois disso ainda jogou no Portsmouth da Inglaterra, Real Saragossa, voltou ao seu país pra jogar no São Lourenço e em 2008 chega ao Brasil pra fazer história com a camisa do Internacional. Somando as duas passagens foram 12 temporadas com a camisa do Colorado. Ele ainda voltou ao River Plate em 2016 e hoje está no Nacional do Uruguai. D'Alessandro nasceu no dia 15 de abril de 1981 e está com 40 anos. São 20 títulos em sua carreira, sendo 11 com a camisa do Internacional, incluindo uma Copa Libertadores da América. O próximo da nossa lista de hoje é Jailson. Revelado pela Campinense, Jailson ainda passou pelo Jocense, Ituano, Americana, Juventude e Guaratinguetá antes de chegar no Oeste. A equipe onde se destacou e foi um dos heróis do acesso à Série C. Depois chegou no Ceará e hoje está no Palmeiras desde 2014. Jailson nasceu no dia 20 de julho de 1981 e está com 40 anos. Em seu currículo ele tem 8 títulos e fez parte do elenco do Palmeiras campeão da Libertadores de 2020. Seguindo com a nossa lista temos Nakamura. Revelado pelo Yoko Rama Marinos, Nakamura que é fã de Zico declarado. Se destacou desde cedo com seus ótimos passes e cobranças precisas de falta. Depois de 6 temporadas no Japão ele chamou atenção na Europa e foi contratado pelo Regina da Itália. Ainda vestiu a camisa do Celtic da Escócia durante 4 temporadas. Jogou na Espanha com a camisa do Espanhol e voltou para o Japão vestindo novamente a camisa do Yoko Rama Marinos. Depois de mais 7 temporadas por lá ele foi para o Jubilo Iwalta e hoje é jogador do Yoko Rama Futebol Clube. Nakamura nasceu no dia 24 de junho de 1978 e ainda está em atividade aos 43 anos. Em seu currículo são 10 títulos, tendo levantado o caneco da Copa da Ásia em duas ocasiões. O próximo da nossa lista é conhecido no mundo inteiro do futebol e o nome dele é Buffon. Revelado pelo Parma, Buffon começou nas bases do clube em 1991 com apenas 13 anos. Chegou ao profissional em 1995 e ficou por 6 temporadas. Inclusive vencendo a Copa do UEFA, a atual UEFA Europa League. Em 2001 ele foi anunciado pela Juventus e obteve o recorde em valor de venda de um goleiro no futebol. Aproximadamente 45 milhões de euros. Com a camisa da Juve foram incríveis 19 temporadas na carreira. Ele ainda teve uma passagem na temporada 2018-2019 no PSG e hoje ele é novamente jogador do Parma após 20 temporadas no futebol. Buffon nasceu no dia 28 de janeiro de 1978 e está com 43 anos. Quando o assunto é título, o goleiro tem 29 em seu currículo. Podemos destacar os 10 títulos italianos e uma Copa do Mundo em 2006 com a Itália. E não podemos deixar de destacar também o ano em que a Juve caiu para a Série B por escândalo de corrupção. E mesmo com tantas ofertas por toda a Europa, Buffon se recusou a abandonar a equipe. E é ídolo incontestável do clube e sempre será. Para fechar a nossa lista, temos o fantástico caso de Kazumiura. O jogador japonês tem uma história incrível. Por não acreditar que no Japão ele conseguiria se tornar jogador de futebol, Aos 15 anos ele parte para o Brasil, sem sua família, para tentar o sonho. Seu pai, que era um empresário milionário, decide apostar no sonho do filho e ajuda ele a vir ao Brasil. Ele começa nas categorias de base do Juventus em São Paulo. Mas sua primeira partida como profissional no futebol foi vestido a camisa do Santos. Ele ainda passou pelo Palmeiras e fez história sendo o primeiro jogador asiático a defender um clube do Nordeste. Ele jogou no CRB. No Brasil ele ainda passou pelo 15 de Jaú e o Coritiba. Em 1991 ele retorna ao Japão para jogar no Tóquio Verde. Passa pelo Gênova da Itália, Dinamo desagrebe, volta ao Japão para o Kyoto Sanga, vai para o Viseu Kobe. Ainda vai para a Austrália vestir a camisa do Sydney Futebol Clube. E volta para o Japão para vestir a camisa do Yokohama Futebol Clube. Essa será a 17ª temporada dele com a camisa da equipe. Kazuyoshi Miura nasceu no dia 26 de fevereiro de 1967, meus amigos. E está com incríveis 54 anos e ainda em atividade. Jogando a mesma liga que jogadores como Lincoln, ex-Flamengo, Leandro Damião, ex-Ternacional e Iniesta, craque do Barcelona. Aqui no Brasil ele ganhou o Campeonato Paranaense e um alagoano. Ele tem em sua carreira 13 títulos. E você, lembra de mais algum jogador que já está com a idade mais avançada, mas continua em atividade? Então deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Não esqueça de deixar seu like, que se batermos 500 likes nesse vídeo, traremos a parte 4 para você. A parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho para ficar ligado em todas as novidades do nosso canal. Continue nos assistindo, vamos deixar aqui a parte 1 e 2 desse vídeo para você continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima. O que você assistiu até aqui?